Música Deixa eu ver qual que é a divisão do nosso parceiro aqui. 4.650. Dá não. Horrível. Olha, ele teimou com o David, ele queria que o David jogasse. O David que foi para o Inter agora aí. O David é o jogador de segundo. É, para o Vasco. É mesmo, foi para o Vasco, mas ele é do Inter, né? Ave, Mari. Descetado. Eita, meu filho, pegou o 53 do ranking aqui, o tal de Tóquio. Futebol Clube Tóquio. Jogar de primeiro e segundo aqui. 1x0 para o 100 Mundial. Oba, é... Tem que atualizar lá. Complicado. Pois é, mano. Pois é, velho. Não dá não, viu, cara? O dia que está lá o São Paulo lá, não dá não, velho. 1x0 para o 100 Mundial. Está vendo aí, Vanilson? Um azar para o Palmeiras já, por lá na casa dos caras, viu? Palmeiras aí é insuportável. O cara vem no esqueminha aqui, oxe. Um atacante só com o Xabi Alonso ali. Também é um time bem forte, viu, velho. Sub-tático aqui. Marcaçãozinha. Marcação, pressão. Vou lembrar, perdeu. Vamos ver como é que vai começar o jogo, né? Complicado. City da Xabi. Rafa, né? Goldor, Richa, ruim. Aquele Richa, Richa, Rios lá? Eu não vejo graça naquele cara lá, mas... Parece que ele se encaixa também no elenco deles ali, né? Bora, bora tentar focar, fazer o jogo aí, jogão, hein? Contra o top 50 aí do mundo aí, né? Bora. Tentar não tomar goleada aqui, né? Bora, costa curta. Tocar no meio. Eita, cara. Tomamos o gol já, cara. Que doideiro. Tá dando umas travadinhas aí, velho. O cara ia virar ali. Eu sabendo que ele ia virar, mas deu umas travadinhas chato, velho. Eita, cara. Jogo duro aqui, Vanessa. Está dando umas travas de quinta, ligado? Deve ser gringo que o nome ali é todo doido. Está dando umas travas de quinta, ligado? Deve ser recuperado facilmente. Dormir que isso não ia ao ponto. Foi uma boa ocasião. Isso pode ser perigoso, mas não irá ao ponto. Então... Beleza. Volta, volta! Gol do Richer ruim. Olha o Richer Rios lá, né? E aí, vamos lá. Pô, esse golzinho aí me quebrou, viu, cara Bora lá Pode tomar outro, né Até que bola, ó Escantei, escantei Eita, velho, como, cara Só dou um passo desse jeito aí, meu boneco cai de costas, velho Live, superbe transition Nan, c'est个 mangue d'application La longue passe Non, mais l'eclート nur Gilbert aussi le la Il se trouve bien On voici Ronaldinho Élus fil时u Está vendo? Um passe que eu peguei e dei, bem dizer, entre aspas, de costas ali e o jogo já errou ali, velho. Mano, essa câmera é padrão? Não, o Mansur, é zero zoom e 10 de altura. Beleza, Anderson, vai lá. Vai beber uma agora aí ou não? Vai beber uma agora? Eita, cara. Ah, que mentira. Beleza, vai lá, Vanessa. Beleza, beleza. Valeu, estou na luta aqui. O cara joga muito, hein. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Opa, tem que expulsar, hein, Juizão. Valeu, valeu, valuceira. Cruzeiro ganhando do bairro do RJ. Do Rio de Janeiro, 3x2. Caraca, velho, o campeonato está pegando fogo aí, velho, está doido, hein. Dá o passezinho certo, Ribeirinho. Vamos, Messi, boa, Messi, boa, Messi e tu. É na dinâmica ampla personalizada? Sim, ô Mansur. Dinâmica ampla, ampla personalizada, zoom zero e altura 10. Cabo, hein, Juizão. Cabo, hein, Juizão. Bora. E aí, a maioria joga naquela câmera aérea, entendeu? Mas o segredo de jogar nessa câmera aqui é olhar muito o mapa. É esse mapinha que aparece embaixo na tela aí, sabe? Cara, gostei da formação desse adversário aqui, velho. O cara sabe jogar mesmo, velho. Top 50 do mundo aí. Ele segura a bola ali e espera as opções de passe ali, tá louco? Difícil marcar, viu? E aí, DR Juniors, salve, tem link do grupo. Pô, mano, ainda não criei o grupo, tá ligado? Eu tinha um grupo aí, a gente deu uma paradinha, mas eu vou fazer um outro aí. Bora, seja bem-vindo aí, meu parceiro. Ah, não, Eto'o. Golaço do cara, velho. O problema é cuidar o radar e não perder a bola. É, tipo, mano, é mais pra tocar, entendeu? Tipo, você pegou a bola, você tem que ver onde você vai tocar ali no radar, entendeu? É mais isso. Vamos, Messi. Esse tartaruga do PSG é chatinho de marcar. Nossa, velho, demais, demais. Pra mim, esse aqui é o melhor, é o melhor embapê que tem no jogo, velho. É muito embaçado marcar aí, ó. Cara, deixa eu ver o que eu faço aqui, velho. Cara, o Adriano ali é meio pesado. Sim, bom. Vou de som, cara, aqui no lugar do Ribeiro. Quem sabe eu não consigo acertar um R2 com ele ali, né? Peraí que eu já vou ler o DR Junior. Perdi pra jogador da posição 13ª do ranking. Pensa num jogo feio. Dá as costas toda hora. Parecia caranguejo jogando pra trás. Pois é, mano, os caras protegem muito a bola, né? Os caras viram, eles viram o corpo e ficam girando ali, né? É complicado marcar a praia desse jeito mesmo, viu? Mas, assim, tem que ir cercando, entendeu? Tem que ir cercando até o cara errar. Tá vendo ali, ó? Ele tentou forçar o passe, ele errou. Não era aí o passe, não, velho. Boa. Esse Mbappé dele aqui é embaçado demais, cara. Tá louco. Tentar desviar com o som, né? É perigoso ali, mas... Dizia? Tá dando umas travadinhas, mostra, velho. Porrada, velho. Mentira, cara. Que esse passe é errado. Obrigado, Messi. Cara, eu vou de Vinícius Júnior aqui. Cara, eu ganhei de Adriano, mas... Bando de Vini mesmo. Vini é um pouquinho mais rápido, ele é um pouco mais ágil também, né? Cuida, rapaziada, 24 likezinhos, tamo junto, hein? Valeu. Valeu, rapaziada nova também que tá chegando aí. Deus abençoe a todos aí, rapaziada. Só lembrando aí, lives aí todo dia, a partir das 6 horas da tarde. Às vezes eu abro à noite também, aí eu, tipo assim... Eu dependo mais do meu filho, entendeu? Meu moleque é novinho ainda, eu tenho que ficar com ele pra minha esposa fazer as obrigações de casa também. Vou tocar lá em cima. Ah, e se virar é problema. Mas tem que acertar o passe, né, jogo? Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, boa. Deixa eu ir embora, boa. Sabia que esse passe ia andar errado, mesmo assim, eu... Mentira! Ah, mentira, cara! Passa uma bola, cara! Eu tô tentando forçar ali, porque é isso que... Ele tá querendo ganhar o jogo e eu também, velho. E aí, velho. O bom drible. Gilberto Silva. Vinícius Junior. C'est joué long. E ele está chegando a se meter em posição de Medina. Ele não pode puxar. E ele vai poder repartir. Dommage, as duas equipes não pertencem a se despartar. A mim, por nós, o tempo é uma boa ocasião. Vamos, Hallad. Vamos, Hallad. Vamos, rapaziada. Kick-off não, Jogo. Pelo amor de Deus, hein. Kick-off não, hein. Ainda não merece perder essa partida. O empate também era justo, mas ainda não merecia perder não, velho. Partidaça aí contra os 50 do mundo aí. Tá louco, velho. Vou tentar segurar aqui, né. Rapaziada, desculpa, demora para ler porque estou bem concentrado aqui, viu. A Konami tem que tirar o autoblock. Tipo, jogador jabão usando autoblock, joga sozinho. Pois é, pois é, o Brandinho. Tipo assim, mano, que eu fico revoltado também. É... Muitas das vezes o jogo marca sozinho, entendeu? Isso aí que eu fico revoltado também. Vamos, Hallad. Ah, Hallad. Ô, louco, Juiz. Quatro minutos. Tá de brincadeira, hein. Acabou, Juizão. Acabou o joguinho aí, hein. E aí, Humbertão? Salve, salve, Humbertão. Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo, Humbertão. Jogão, rapaziada. Jogão contra os 50 do mundo aí, hein. Só bora. Graças a Deus, Humberto. Graças a Deus. Tamo aí, pô. Falta dois segundos, três segundos pra acabar, hein, Juiz. Espera que cabe. Ah, bom, velho. Quase que ainda deu tempo ainda do cara... Do adversário ainda ganhar uma bolinha ali, velho. Olha os números do jogo, pô. A gente foi bem pra caramba, mano. Tamo bem pra caramba. Mas contra adversário bom, velho. Não pode, não pode moscar. Os cara vai e guarda mesmo. Boa, boa. Dá uns 35 pontos pra nós, né, Konan? Ah, 45 pontos aí sim, pô. Aí sim, cara. . . . . . . . . . Abertura